E aí, gente, como é que vocês estão? Eu estou muito, muito bem. Hoje eu tô animada. Estou muito animada mesmo. Agora são, pra vocês terem noção, 10h28, hoje é sábado. Acabei de tomar café da manhã e já vim aqui começar o vlog porque hoje eu vou me desapegar das minhas roupas. Estava esperando, assim, muito mesmo por esse dia. Porque vocês sabem, eu recebo muitas roupas, às vezes eu compro as roupas para trazer conteúdo pra vocês. E tem algumas coisas que eu não costumo usar, então eu dou pras amigas. E também, obviamente, pensei em criar um Insta de desapego, que é esse daqui que tá passando na tela pra vocês. Onde eu vou publicar as minhas peças que eu já usei, peças que eu não uso mais. Peças também que estão com etiqueta, novas. Então, eu vou publicar tudo lá hoje. Hoje vai ser dia de fotos, vai ser, assim, uma produção incrível. Estou muito animada mesmo. E eu tenho que aproveitar pra fazer as coisas tudo no final de semana porque, né? Dia de semana é meio corrido por conta da escola, tem que estudar bastante, tem os testes, trabalhos. Mas é isso, vou levantar agora. Tenho que arrumar essa bagunça aqui primeiro. A gente vai dar uma organizada aqui no quarto também. Eu peguei algumas inspirações do Pinterest, vai estar passando aí na tela pra vocês, de algumas fotos que eu vou fazer hoje para o Insta de desapegos. E vocês vão acompanhar toda essa produção, a gente arrumando aqui, eu me maquiando. Enfim, vai ser algo bem legal e um dia bem produtivo. Pra começar o dia bem, já tem que começar o dia, assim, com música. Então, eu vou arrumar aqui, ó, a minha cama. Gente, me sigam lá. Esse anúncio. Me sigam no meu Spotify, que é lá, o Ander Hills com dois S. Vai estar passando aqui na tela pra vocês, que tem várias, várias, várias playlists tops pra vocês escutarem. Vou fazer a minha make agora. Eu já lavei o meu rosto com um sabonete. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês algumas roupas que eu vou separar pra colocar no Insta de desapegos. Mas eu vou primeiro focar, assim, em preparar a minha pele e tal. Mas também não quero fazer uma maquiagem muito pesada, porque eu quero deixar um pouco mais natural. Então, vamos lá, deixa eu ver. Eu vou primeiro passar esse primer da Ruby Rose. Comprei ele no Brasil. Ele é muito bom. E depois eu vou passar um corretivo, preencher a sobrancelha. E vai ser basicamente isso mesmo. Eu não tô pensando em passar base nem nada do tipo, pra não ficar uma pele muito carregada, sabe? Olha que dia lindo. Está lá fora. Aí nem aparece nada, né? Não, mas sério, realmente tá muito bonito. Tá fazendo um sol. E vai ajudar bastante na hora de fazer as fotos, por conta da qualidade e tudo mais. E também as primeiras fotos eu vou fazer aqui dentro. Nós não podemos sair. Tem que ficar... Depois das uma, tem que ficar em casa. Porque, pra quem não sabe, aqui em Portugal tá com estado de emergência em relação ao vírus. Então a gente tem que ficar em casa, obrigatoriamente. Então as primeiras fotos, já que tá um bom tempo, vou aproveitar pra fazer aqui no quarto mesmo. A gente vai dar uma improvisada e tal, daquelas ideias lá que eu falei pra vocês. E é isso, agora eu vou terminar de fazer a minha make. Fazer uma make bem natural mesmo, que eu costumo fazer todos os dias, pra não ficar também muito sobrecarregado, como eu falei pra vocês. A gente vai usar esse espaço aqui do meu quarto, pra fazer as coisas. Quando eu terminar de me arrumar e for realmente fazer as fotos, já tiver separadas as roupas, aí eu vou mostrar um pouco melhor pra vocês. Eu tô pensando em, tipo, colocar um lençol assim branco, sabe? Pra ficar tudo branco e a gente usar esse espaço aqui. Já separei algumas coisas, tá? Aqui em cima da minha cama. Olha isso, gente. Isso aqui é só um pouco, ainda tem outras coisas que eu ainda quero pôr lá no Insta de desapegos. Então, assim, tem várias coisas bem interessantes. Roupas que eu nunca usei aqui. É roupas de boa qualidade também, que eu já usei poucas vezes. O tanto de roupa, isso porque eu só comecei. Essa calça eu usei apenas uma vez. Comprei ela lá na Zara. Então, assim, tá nova, gente. Nova real mesmo. Só que eu vou colocar lá também. Tem calça, eu separei calça, separei camiseta, separei shorts, corta-vento também. Pra colocar alguns corta-jaquetas que eu não uso mais, como essa aqui. E é isso, vou dar mais uma separada aqui. A minha mãe foi lá na lojinha comprar, porque ainda são 11 e pouco, então ainda dá tempo de você fazer as suas coisas na rua, né? Porque depois das uma já não pode mais. Mas a minha mãe foi comprar algumas coisas, algumas embalagens pra gente enviar. Pro pessoal, eu quero fazer uma cartinha escrita à mão, sabe? Toda uma coisa bonitinha pra vocês. Então, enquanto ela tá lá comprando as coisas, eu vou terminar de separar aqui algumas roupas. Minha mãe acabou de chegar, ela que vai fazer as minhas fotos. Ela vai me ajudar com os looks e tal. Aí ela comprou esse saquinho pra gente enviar as primeiras... Nossa, gente, olha isso, sério. Enfim, ela comprou esse saquinho pra gente enviar as primeiras. Foi super baratinho. Tem outro aqui. Ah, esse daqui é o tecido, né? Que nós vamos colocar ali. Eu vou mostrar pra vocês a gente colocando, posicionando, tudo bonitinho. E também comprou essas embalagens aqui pequenininhas, porque eu tenho algumas coisas pra colocar, como argolas e tal. Acessórios. Aí fica mais bonitinho enviar aqui. Mas é isso, a gente vai dar uma organizada agora. Vou fazer as fotos bonitinhas, mas olha o look da pessoa. Já vou trocar de roupa. Estou aqui com a minha mãe, que vai me ajudar com as roupas. Agora vou separar... A gente, no caso, vai separar esses vestidos pra colocar no Insta de desapego também. É os vestidos da Ion. Eu até gravei vídeo mostrando tudo pra vocês. Vou colocar esse vestido maravilhoso. Gente, no vídeo eu provei tudo. Vocês viram? Olha isso. Ele é muito lindo. E eu quero fazer, assim, umas fotos bem diferentes, sabe? Conceituais que combinem com o estilo da roupa. Então já vou separar aqui e juntar com essa bagunça. Porque depois a gente já vai arrumar aqui. Como eu falei pra vocês, a gente vai usar esse espaço. A gente vai tentar improvisar e prender ali o tecido ali em cima. Espero que dê certo, espero que fique bom. A gente também vai aproveitar a luz do sol, a qualidade. Eu acho que vai ficar legal também. É muito bonito. Esse é um... Ah, esse é muito chique, gente. Olha isso. Agora pro final do ano, né? Pras festas do final de ano. Nossa, esse é muito lindo mesmo. Muito lindo mesmo. Gente, olha o improviso aqui. Estamos colocando essas garrafas com água pra poder segurar. E a gente vai prender ali de novo também, é. Quem vê foto, não vê o processo por trás. Vou mostrar pra vocês o nosso improviso. Porque nessas horas, quando a gente não tem uma coisa assim ou outra, a gente tem que improvisar. E olha isso aqui. A gente colocou... A gente comprou esse tecido, né? Já falei pra vocês. Ok, beleza. Até aí tudo bem. Aí a gente colocou, só que tipo, ficou aparecendo aqui no fundo, sabe? Não ficou assim, branco. Dava pra ver o que tava atrás. Tava muito fino. Então a gente teve que colocar esse edredom bem grosso aqui por trás. Aí a gente colocou algumas fitas pra não ficar aparecendo muito o edredom. Aí a gente colocou fita ali também, ó, pra dar mais uma preenchida desse lado. Aí, no caso, vai ficar assim, ó. Vou mostrar pra vocês o fundo todo branco. Ali em cima, como eu já tinha mostrado, a gente colocou essas garrafas com água. Lá no Insta bonitinhas e tal, editadas. Mas quem tá assistindo esse vlog sabe que a gente tá passando pra gente conseguir fazer as fotos. Essa calça maravilhosa. Sério, olha isso. Gente, ela é muito style, vocês não tem noção. Ela é bem largona aqui, ó. Aqui na barra tem esses bolsos do lado. Essa daqui eu recebi. Nunca usei também. Recebi, nossa, eu recebi recente. Mostrei pra vocês até. E ela ainda tá com a etiqueta. São três e oito. Essa minha mãe foi e bebeu uma água. Gente, já estou aqui com outro lookinho completamente diferente. Eu já fiz, assim, um milhão de fotos, entendeu? Um milhão de fotos. Não dá pra finalizar tudo hoje. Eu achei que ia dar, mas são muitas roupas. Então a gente vai continuar amanhã e também essa semana aí, quando sobrar um tempinho, a gente vai adicionando. Porque realmente é muitas coisas. A gente ainda precisa adotar tudo no caderno pra ver os preços tudo certinho, os valores no caso. E precisa editar as fotos ainda também. Então eu vou fazer mais uns dois lookzinhos e aí depois a gente já vai finalizar por aqui. Porque, olha só, eu vou provando. Aí não tem tempo de ficar dobrando as coisas, sabe? Aí tá tudo assim. Mas depois a gente vai organizar tudo bonitinho. Até pra embalar também pra vocês. Enfim, estou muito animada pra postar tudo. Gente, eu sabia que fazer foto cansava, mas assim, eu não sabia que cansava tanto, entendeu? Mas estou muito feliz com o resultado. Agora são três, vai dar quatro horas e eu vou começar a editar as fotos. A gente vai começar a ver os valores e tal. Preços acessíveis, obviamente, porque é um Instagram de desapegos. A maioria dessas roupas eu recebi de lojas, que assim, eu gosto muito, que é sempre parceiros aqui do canal. Queria que vocês pudessem também ter a oportunidade de ter uma peça, assim, de qualidade, como as que estão com etiqueta ainda, por um preço acessível. Então tem muita coisa pra fazer agora, pra editar as fotos, pra ver como que vai ser o feed, pra ver os valores, os preços e essas coisas, né? Vou deixar aí passando umas fotos pra você. Eu tô até sem fôlego, sério, gente. Real que cansa, viu? Cansa, porque eu troquei de roupas tantas vezes hoje e é isso, né? Agora eu vou deixar passando umas fotinhas aí editadas pra vocês. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Porque você tá perdendo tempo aqui no canal. Temos, assim, vídeos toda semana. Temos vários vídeos incríveis, conteúdos diferentes. E é isso, fiquem aí com as fotinhas. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.